Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Se você é de casa, bora pra mais um vlog! Já vai deixando teu joinha! E se inscreve no canal pra fazer parte da família! Hoje a gente completa 13 anos de casados, eu e o Zaias, e esse é o Cassulia! Vamos cortar o cabelo hoje? Vamos? Corta o cabelo... Ai, ai, ai... Ai, misericórdia! Vou fazer aqui o frango pro almoço. Eu tenho essas coxinhas de asa. É a coxinha do frango. Ai, eu coloquei maionese. Ficou uma delícia com maionese. Ai, eu tô lavando as louças. Enquanto eu lavo as louças, eu vou deixar aqui marinando, pegando o gosto, né? Eu vou colocar esse meu temperinho que eu comprei, ó. Que eu tô gostando bastante dele. É bem gostoso. Só que ele tem pimenta. Tem que ter cuidado. Vou botar um pouquinho. Eu vou botar colorau. Um pouquinho de colorau. Pra dar uma cozinha. E um pouquinho desse alho. Pra dar um gostinho. Aí, eu vou assar no i-fry, mas você pode assar no forno. Se você não tem i-fry, assa no forno. Fica gostoso do mesmo jeito. Quando eu coloco no i-fry, eu não coloco óleo, tá? Ela vai assim mesmo, pra i-fry. E quando assar, eu mostro aqui pra você. A minha i-fry já tem mais de dois anos. Eu ganhei ela no dia das mães, do Isaías. Quando o Uid nasceu. Então, ela tá bem usadinha. Mas ainda tá boa pra usar. Ela tá só... É... Saiu toda a aderência. Mas ela assa do mesmo jeito. Então, quando terminar aqui, vou terminar de lavar a louça. Aí, eu coloco no i-fry pra assar. E vou fazer um arrozinho. Pro nosso almoço de hoje. Então, tô aqui organizando minhas coisas. Aqui são os produtos de perfume e do rosto. Coloquei nessa caixa da Piracanjuba. Que é, meninas? E essa aqui eu coloquei... É... De unha. E as maquiagens. Eu coloquei aqui porque fica melhor de eu pegar. Mas essa maquiagem aqui já tá só pela misericórdia. A minha base acabou. A minha base acabou. Tô só com ela aqui pra eu saber a numeração. E tem esses dois rímels. Que juntando os dois não dá um. Esses batons. Que são bons. E esse pó que também ainda tem. Não está no finalzinho. Mas eu gosto de ver tudo arrumadinho assim, ó. Tudo arrumadinho. Agora eu vou guardar. Eu coloco esses aqui embaixo. Que é os que eu uso menos. E essa outra eu coloco em cima. Que é a que eu uso mais. Tá bem pesada. Vou guardar. Vou fechar aqui. Olha só. Fica assim. Eu vou aproveitar que eu tô aqui. Eu vou tirar as roupas aqui do meu guarda-roupa. Que fazem... Dois domingos que eu fui pra igreja. E essas roupas elas... Esse aqui eu ainda tô usando. E essa também. Mas o restante eu vou tirar e eu vou doar. Porque não tá dando mais em mim. Não tá dando certo em mim. Não tô usando. Tá só ocupando espaço. Então eu vou desocupar o espaço. Pra poder chegar coisas novas, né. Não adianta a gente ficar guardando coisa que a gente não usa. Porque a gente impede das coisas novas chegarem. Então vamos abençoar alguém. Esse aqui também eu ainda uso. Eu vou tirar aqui. Aí já já eu te mostro. As que eu tirei pra doar. E as que eu vou ficar com elas. Eu nem tava pensando em fazer faxina no meu guarda-roupa. Tirar a foto. Mas assim, eu abri aqui. Tava tão bagunçado. E eu disse assim. Eu gosto de arrumar a minha casa. Eu gosto de arrumar as coisas. Então quando eu tô desanimada. Eu me animo quando eu começo a arrumar. Por isso que eu resolvi vir pra cá. Arrumei já essa parte toda. Tirei tudo que eu não vou mais usar. Coloquei aqui na cama. Vou dar de presente pra alguém. Eu não gosto desse negócio de... De... De bazar não. Gosto logo de dar de presente. Vou abençoar alguém. Assim como eu gosto de ser abençoada. Quem não gosta de ser abençoado, né? Então eu vou abençoar alguma amiga. Já falei lá no Instagram. Pra se alguém gostar das roupas. Pode vir pegar. Que já é sua. Vou ficar só com essas aqui, ó. Tô falando mais sobre elas lá. Abra o Instagram. Se você não segue o nosso Instagram. Vai pra lá. Que a gente fica mais pertinho. Eu vou mostrar um pouquinho das roupas que ficaram. E as que eu vou dar de presente pra alguém. Então. Vou ficar com essas aqui, ó. Que é um vestido que eu fico em casa. Ah! Tem essa saia aqui. Eu nem mostrei no Instagram. Foi a Roberta que me deu essa saia. Eu amo essa saia. Amo de verdade. Aí esse vestido aqui foi a Dora que me deu de presente. Esse blaze foi a Camila. Essa jaqueta foi a Raquel. Ali são calças da Belinha de pré escola. E foi só essa que eu vou ficar. As que eu vou dar de presente pra alguém. São essas aqui, ó. Tem uma saia. Tem vestido. Tem outra saia. Tem vestido. Tem vestido. Outro vestido. Outro vestido. E uma blusa. Tudo isso aqui. Esses aqui são minhas fardas do dia. Eu amo esses dois vestidos que a Márcia me deu. Uso direto. Tirei pra lavar. Já vou guardar de novo. Pra usar já já. Vou já tomar um banho que tá super quente aqui. E vou já usar qualquer um desses dois. Arrumei aqui. Vou colocar no saco pra dar de presente pra alguém. A dona vem buscar. E é isso. Vou continuar aqui a arrumação. Aqui temos mais roupas. Aqui são roupas de casa. Aqui são roupas do Luiz. Tá tudo bagunçado. Que eu vou ajeitar agora. Eu nem ia fazer isso agora. Mas eu vou fazer. Oi, Luiz. Ele tá aqui brincando. Então, vou logo ajeitar aí. Isso aqui é maravilhoso. Vou arrumar tudo. Tá tudo bagunçado. Vamos começar o ano arrumando as coisas. Já ajeitei ali as coisinhas que eu vou abençoar uma amiga. Eu vou ver se ainda tem alguma coisa pra separar. Mas acho que aqui não tem não. Porque aqui é mais coisa mesmo rasgadinha. Coisa de ficar em casa mesmo. Mas eu vou só arrumar. Dobrar. Organizar. Pra ter esse dia abençoado, né? Quando a gente arruma fora. A gente também arruma dentro. Eu penso muito assim. Gosto muito. Então, vou dar uma arrumadinha aqui. Eu tô precisando muito de roupa. Preciso de roupa de dormir. Roupa de ficar em casa. Roupa de ir pra igreja. Fomos pra igreja. Fomos pra igreja duas vezes já esse ano. E eu tô sem roupa. Mas vai dar certo. Vamos lá. O mal que a gente já tem. E é agradecer, né? Bora. Cuida. Já deixou o teu joinha nesse vídeo, amiga? Se não deixou ainda, deixa agora. Bora. Cuida. Um vestido que eu queria descobrir. Onde é que vende a fábrica? Porque eu comprei de uma amiga. Ô, Luiz, paro de grito. E ela não vende mais. É esse aqui. Eu amo o modelo desse vestido. E o tecido dele. Eu amo esse vestido. Ele é maravilhoso. Eu uso ele direto. Uso, lavo. Uso, lavo. Só que ele já tá curto em mim. Que eu dei uma engordada, né? Aí eu chiquei e ele fica curto. Não dá pra ir pra igreja. Mas eu amo esse vestido aqui. É uma roupa, assim, que se eu pudesse eu teria um de cada cor. Se bem que eu gosto muito de azul. Então teria vários vestidos da mesma cor. Sou dessas. Vamos lá. Tô tirando tudo aqui. Olha só como ficou. Aqui são as minhas roupas. Que são do Isaías. Aqui são peças íntimas de roupa de dormir. Que é meu e do Isaías. Que é meu, dele. E aqui são as roupas pra abençoar alguém, como eu falei. Aí aqui, eu já tinha mostrado, né? Ó, ficou assim. Tô dando só uma geral agora. Aí que tá vazio, que é onde eu vou colocar as caixas. Agora eu vou começar a arrumar as do Luiz. Também vou tirar roupinhas que ele vai também desapegar. Aqui em cima ficam os lençóis mais grossos. E aqui são roupas do Isaías. Que é de ir pra igreja. E aqui tem uma baguncinha. Que eu tenho que só ajeitar. Mas é só um pacote de sapatos do Luiz. Só vou ajeitar mesmo. Mas no geral tá assim, ó. Bem ajeitadinho. Graças a Deus. Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau